Olá, 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 amigas do canal, olha só, hoje a dica é super legal Domingão dos Irmãos vem com tudo aí, mostrando um lugar diferente Que a gente nunca mostrou, lugar novo aqui É no Shopping Bolivar, Porto Alegre, pertinho do aeroporto, do lado, tudo juntinho ali Então não sai daí que vai estar bem legal aí Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito e compartilhar o vídeo também Não sai daí, tá bom? Bem do ladinho do aeroporto, situado bem do lado do aeroporto Olha que lugar bonito aqui Vou mostrar um pouco da natureza aqui também Olha que bacana isso Vamos dar um giro pra vocês aqui no pátio Mostrar um pouquinho das coisas bacanas aqui E vou mostrar ali o... Pra vocês aqui o nome ali, ó Olha lá, ó Bolivar Tem cantina, tem záfora e só coisa boa Olha que gramadão bonito Vou dar uma panorâmica aqui pra vocês, ó Olha aí que bacana Tá, vamos lá Pessoal chegando, domingão Família, tá, vamos lá O detalhe da lixeira aqui é forma de um barril de pirata Se puxar na ideia aí, ó Uma coisa que tá cada vez mais necessitando, né Do nosso dia a dia, que o movimento aí tá crescendo Aqui tem estação de carregamento, ó Não é todo lugar que dispõe disso aí, né Como agora estão partindo bastante aí pelos carros híbridos, né Carro, moto, ali, ó Isso é uma dica bem importante, ó Aqui já dispõe disso aí, ó Bacana mesmo Num estacionamento bem amplo aqui Bem bacana Bem arborizado também Olha só que bacana aí Aqui é pertinho do aeroporto, pessoal Bem pertinho do aeroporto aqui Hoje é domingo, né Acho que é mais cedo agora Eu acredito que daqui a pouco mais comece A aumentar o movimento por aqui, né Mas eu quero estar mostrando pra vocês aqui As coisas bem legais aqui Esse aqui é um Eu não sei o que que é aqui esse restaurante Eu vou estar formando pra vocês aí Bem bacana aqui Um pirata aqui, mostrando aqui Bem bonito a arquitetura aí Tem bastante vaga aqui, né Botei isso aqui e bem arborizado Mais adiante ali, ó Ali pro fundo que eu tô mostrando ali O aeroporto, do ladinho do aeroporto Vou estar mostrando um pouquinho mais pra vocês aqui Um lugar bacana Vale a pena mostrar, né Que um bar, olha, show de bola É um piratão Tamanho e família Mais bate Como diz o gaúcho Falando no mais bar Mas que bar Um inscrito do canal aí Perguntou qual é o significado do mais bar Até se alguém quiser responder O significado do mais bar Fica bem à vontade aí Ele perguntou, mas por que que o gaúcho Eu falo mais bar Isso é bem importante Pra O nosso linguajar aqui, né Gaúcho Olha que bacana Tem bastante coisa legal aí Graça gigante Vou mostrar mais alguns detalhes aqui pra vocês, ó Da parte aqui externa aqui É Piratão gigante aí Cara de mal Aqui entrada Um relogijão ali Eita Olha Bacana Bem diferenciado Bem diferenciado mesmo Aqui tem uma Uma ala aqui pra Terno aqui, ó Pra te fazer um Teu lanche Olha que bacana aí Olha que bonito isso aí Olha que diferente Pessoal Que bacana Bacana mesmo Domingo bonito Pede uma passeata Pessoal E como o costume de todo o gaúcho aí Especial do chimarrão Olha que bacana Olha aí Mas que legal o detalhe aqui Olha aí também Bacana, né Bem o detalhe Olha só Bacana, olha só Show de bola Muito bonito Bacana, olha só Fica em bastante detalhe aí Bastante variedade Olha aí Algumas coisas tão fechadas Acho que logo mais já abre também Olha só Eu gostei do espaço Que tem aqui também Olha aí Cheio de banquinho na volta Pra que puder sentar Além daqueles ali coberto É claro Olha aí Olha que bacana aqui Olha aí Uma coisa muito importante Olha aí Só na calçada Os pés só na calçada Na grama não Acho que eles vão fazer cacaca Daí na grama Com essa intenção do pessoal Olha que bonito aí Que sombrinho aí Olha aí Falar um pouco pra vocês aqui A intenção do nosso canal É mostrar o lugar que é perto da sua casa E você às vezes não sabe Então o objetivo é isso aí Então o objetivo é isso aí Aqui tem um lugar bacana Pertinho E o objetivo nosso é isso aí E outra coisa importante também Que a gente tem um novo canal Chamado Dica de Lugar pra Conhecer Que é muito importante você ir lá E ajudar nós a crescer o canal E assim como vocês fizeram O Irmão Nova A gente quer crescer naquele lugar Que é dica de lugar pra te conhecer Por todas as partes E lugares que não são tão turísticos assim Então você entra lá Compartilha Se inscreve no canal Pra ajudar a crescer E a gente tá podendo mostrar Coisas bacanas Legais pra vocês E nosso objetivo é sempre isso aí Poder ajudar pessoas Graças a Deus Tem dado certo O pessoal tem Os inscritos Tem compartilhado As experiências O que a gente tem ajudado De dica também Porque além do Domingão dos Irmãos A gente tem dica Toda semana Todas as quinta-feiras Às 20 horas E short nas terças-feiras Também às 20 horas Dando dica de obra Dica de utilidade doméstica Enfim Reparo em carro Tudo que você possa precisar No dia-a-dia A gente tem dica Então vai lá E olha os vídeos Que a gente tem Playlist Bem legal Tem uma do Fogão Cocktop Que ajuda a resolver Os estalos também Tem quase 120 mil visualizações Então isso é muito importante A participação de vocês aí O comentário também Então tá Bora mostrar Mais coisa aí Aqui um espaço Bem bacana Coberto Senta aqui tranquilo Toma o teu café Olha aí Come a tua panqueca Olha aí Que bacana Que lugar bem receptivo Olha aí Bacana Lugar receptivo Tranquilo Bonito Olha aí Bastante gastronomia Uma melhor que a outra Bem organizada Olha que bonito Que bacana Gostei Gostei desses vasos Tamanho gigante Olha o tamanho Do vaso Olha aí Pra quem gosta Uma boa massa Tamanho gigante Vamo lá Vamo mostrar mais coisa Pra vocês Aproveitar Aproveitar Vamos aproveitar Olha aí Bacana Olha o cedinho O pessoal tá vindo Olha aí Nós temos que mostrar A coisa bonita Pra vocês Tenimado Têm de caro Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ele é bem tranquilo e muito bonito também. Vale a pena o pessoal vir conhecer aqui? Com certeza, é uma ótima dica. Maravilhoso aqui. Muito bonito a decoração, o ambiente, deixa a gente bem à vontade e tranquilo, dá um ar de tranquilidade. Já conhecia aqui ou não? Não, é a primeira vez. E aqui é situado na capital gaúcha, né? Sim, bem ao lado do aeroporto. Olha aí, então vamos estar mostrando para o pessoal aí uma dica super legal, né? Isso. Uma super dica, né? Uma super dica. Olha aí, ó. Estamos num domingo hoje, mas está muito bom, né? Muito bonito. Vou mostrar aqui a vista que a gente está tendo aqui, olha aí, ó. Olha que bacana, olha aí. Que bacana. Então tá, vamos estar mostrando mais para vocês aí, então, o lugar aí. Olha que bacana aqui. Deixa eu dar uma impressão para vocês aqui do lugar. Ó. Estou entrando aqui e eu tenho a impressão, tá? Quando eu estou entrando aqui, vê se vocês concordam comigo. Parece que a gente está na cidade de Gramado, quando eu entro aqui no ambiente aqui. Olha que bacana. Olha como se preocuparam em detalhes aqui, ó. Bonito, né? Show de bola ali. Aqui é uma bela dica para vocês, né? Bastante espaço aconchegante, ó. Para você ficar. Parece remete aqui. Quando a gente entra aqui dentro, remete para você estar num pedacinho de gramado. Essa é a verdade. Olha aí que bacana. Olha aí. Um laço bem grandão, ó. Bem amplo, bem bonito mesmo. Muito bacana. Na verdade, se você nunca foi em gramado, quiser vir aqui, ó. Vai ter a mesma sensação, cara. Incrível. Incrível mesmo. O que faz toda a diferença é os detalhes. Olha aí, ó. Olha os detalhes. Para quem nunca foi no aeroporto, nunca vi, ó. Olha aí. Que bacana. E tem um aviãozão aqui, ó. Um espaço bem amplo, ó. Para quem nunca viu um avião de pertinho, olha aqui, ó. Bela dica. Olha que bonito aí. Pessoal passeando ali, ó. Que bacana. Domingão, bastante área verde, aqui, ó. Bastante verde, bastante gramado. Olha que bacana. Ah, aí que vem o ditado. Descansa em suas áreas. Hein? Olha aí, ó. Vai ter um aviãozão, olha que bacana. Uma boa pedida. Olha que pessoal aí, ó. Olha que bacana. Olha que legal aí, pessoal. Que bacana, olha aí. Engraçado que, falando bem a verdade para vocês, quando nós estávamos passando aqui, não imaginei que era tão grande. Fazia tempo que eu queria vir aqui e estava adiando. Hoje deu a oportunidade. Realmente me surpreendeu. Olha o espaço como é amplo aqui. Grandão mesmo. Pessoal jogando bola, passeando com a família. Olha que super dica, hein. Olha que bacana. Aqui eu vi bastante luz também, deu a ser bem bacana a noite. Olha aí o espaço aí. Olha aí o aviãozão, né. Que show de bola. E aí, pessoal. Vê se é um lugar bacana. Eita. Capital Gaúcho. Olha aqui. Se você vem para cá, de qualquer parte do país aqui, não pode deixar de conhecer esse espaço aqui, gente. E bacana para quem vem de avião, bem do ladinho do aeroporto. Olha aqui, ó. Inclui na sua rota de passeio esse lugar aqui. Show de bola. Ó, vou mostrar para vocês aqui o aeroporto, bem do ladinho. O pessoal fica na tela ali, assistindo o lugar para te jogar bola. Então, se não é um lugar fantástico, bem pertinho, cara. Nossa capital gaúcha ali. Olha o recanto aí, que bacana. Vamos ali que eu vi uma coisa interessante também. Tudo bom? Bom dia. Aí tem o shopping aí também? Olha aí. Olha aí que bacana. Tem uma opção do shopping aí, ó. Posso filmar vocês aí? Pode? Posso? Ó, vou pedir um shopping aí. Então, tá. Não é para mim, é para o amigo meu. Então, serve um copo de shopping para nós aí, por gentileza. Então, olha aí. Sim, porque é Pilsen ou Ipa? É, pode ser Pilsen. Pilsen de 500? Isso aí é um shopping artesanal, é isso? Sim, é Senhor do Malte, lá de Carlos Barbosa. Olha aí, ó. Viu? Olha o comercial aí. É o copinho de 300 ou 500? Pode ser de 500. Como está o domingo de calor aí, perde um de 500. Olha aí, ó. Olha que bacana aí, ó. Shopping artesanal aí. Superdica aí, ó. Shopping Bolivar, capital Gaúcha, Porto Alegre. Olha aí, que maravilha. Domingo lindo, passear com a família aí, ó. E nós somos suspeitos para falar, pessoal. Aqui, a simpatia do Gaúcha, bom atendimento, alegria. Maravilha, ó, maravilha. Tudo de bom aí, ó. Daí outra opção que você pode ter aqui. Você chega aqui, no Jardim Encantado. Pega o teu espaço aqui. Aproveita com a tua família. Olha que bacana isso. Toma o teu chimarrão, toma o teu soco. E bate-papo. Olha aí. Só curtindo a natureza. Só curtindo a natureza. Mais de nada. Pode ser até um menor assim. Você pode ver bem a dimensão de um avião mesmo. Aqui, se a gente só vê na TV, aqui é muito real. Olha que lugar bacana. Ah, tem um lugar aqui também para as crianças brincar, olha aí. Aliás, bastante lugar para as crianças. E esse é um diferencial. Tem sombra bastante. Bastante sombra. Bastante gramado. Olha aí. Pessoal do futebol. Vamos lá. Então, vamos lá, então. Vamos lá mostrar o que você fala. Grama artificial, grama natural. Mistura tudo junto. Mais um pouco. Já estou dando uma volta aqui em todo o shopping. Procurar mostrar o mais detalhe possível para vocês. O que já tinha falado para vocês aqui. Que é bem do ladinho do aeroporto. Que é aqui, ó. Divisa aqui do aeroporto mesmo. Lá os aviões lá. Ali tem um lugar para o pet ali também. O pet ali. Olha lá, que legal. Que bacana. Valeu. Aqui dá para vocês ter mais uma visão aqui, ó. A gente está. Olha. Dá mais uma volta por aí. Sabe que bacana? Domingo muito bonito. O sol para passear com a família ali. Olha aí. Olha aí, pessoal. Que bacana. Eita, Domingo. Aqui tem um lugar para pet também. Reservado para os pets. É bem bacana essa parte aí. Olha aí, ó. Eles ficam aí passeando aí, ó. Cercadinho para eles poderem brincar aí, ó. Tem um verdureiro aqui. Quando precisa, eles pegam. Um lugar para eles aí ficar passeando. Algorizado jogando bola. Está bem do ladinho do aeroporto. Olha só. Vai ter um avião aqui. Nós pegamos aqui. Ele vai decolar, pessoal. Vamos ver se a gente consegue mostrar essa imagem para vocês. Vem vir de lá. Olha lá. Olha aí. Oxe. Olha aí. É para provar que a gente está bem do ladinho do aeroporto. Olha aí. E a bola rolando? Realizada, alegre. Olha aqui. Olha a coisa que eu achei interessante aqui. Que legal aqui, ó. Isso eu não tinha visto, hein. Olha aí. Legal, ó. Bem bolado. Show de bola isso aí. Esse aqui é o legítimo carrinho da pipoca dele, ó. Esse aqui é o legítimo carrinho da pipoca, né? Esse aqui, ó. Que bacana, hein. Que legal. Aqui segue algumas regras de bata. Não sei se vai aparecer por causa da luz. E mais dicas para vocês aqui, ó. Mais banco. Olha aí que maravilha. E daqui a pouco, acho que bate uma sombrinha aí, ó. Olha a pracinha ali que nós estávamos ali, ó. Agora nós estamos no outro lado aqui, ó. Olha que bacana aí. Quem aprecia um bom café, olha aí. Galetas daquele aí. Aqui tem McDonald's também para quem gosta. Olha aí. Aqui é o... O drive-thru, né? Fala ali. Desça. Beleza. Olha aqui. Que a gente estava ali, ó. Por outro ângulo aqui, para mostrar para vocês. Olha o estacionamento. Não tinha quase ninguém quando a gente chegou. Agora já está cheio, ó. Ali, ó. A gente que a gente estava ali, só fez a volta, ó. E nos separa aqui os livros do campo. Olha aí. Olha que bonito aí. Galo bonito, bacana. Não para de chegar. Quando nós chegamos aqui, não tinha ninguém, hein. Está bombando aí, ó. O estacionamento estava vazio, cara. O lugarzinho fizeram um mapinha aqui para que não te perder, ó. Bem bolado mesmo. E esse pessoal aqui está de parabéns. Uma super dica de lugar para você conhecer. Vim em Porto Alegre conhecer aqui, passear. Vim com a família. Viu que tem pracinha. Viu que tem gastronomia. Viu que tem brinquedo. Viu o jogo de... Xadrez e a dama no chão. É... Bem bacana. Não para de chegar o pessoal aí, ó. Final de semana, bonita, alegre aí, ó. Cheguei, mas não tem quase ninguém. Olha aí. Olha aí. Hum, que bacana. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ah, necessário entregue na primeira classe de avião. Hum, bacana, hein? 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 Feito! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica aqui. Capital Gaúcha. Dia bonito. Domingão. Enfim, não espero o final de semana. Vem pra cá. Curtir com a família. Conhecer as maravilhas de Porto Alegre. Região Metropolitana. A gente mostra bastante no nosso canal. Bastante coisa legal. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal. E compartilhar nosso vídeo, que é muito importante pra nós e pra vocês também. Tá bom? Muito obrigado. Espero que vocês gostem mesmo. A gente tá... Eu andei dando uma sumidinha um pouco. Eu tava preparando outros conteúdos. Tô trabalhando bastante. Bastante trabalho. Novo desafio. Enfim, a gente tá com uma tarefa bem grande aí. Mas, estando dando conta do recado. Graças a Deus. Tá bom? Falou. Até a próxima. Domingão dos irmãos. Falou, bolivado.